Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar tiramissu. O tiramissu, sem dúvida, é uma das sobremesas mais tradicionais na Itália, se não for a mais tradicional. É parecido com o nosso pavê, mas tem aquele sabor gostoso do café misturado com chocolate, é delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de mascarpone, bolacha champanhe, cacau em pó, zabaione, creme de leite fresco, café, açúcar e licor de café. Eu vou começar batendo meu mascarpone pra ele ficar bem cremoso. E aí eu vou adicionar o meu zabaione. Eu usei o zabaione aqui e se você quiser ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Se você preferir e não tiver problema de usar gema crua, a receita original você bate gema crua com açúcar e o mascarpone. Não precisa cozinhar como é feito no zabaione. Mas como eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar da gema crua, eu já fiz um zabaione pra facilitar. Então vamos lá. E agora eu vou bater o meu creme de leite até o ponto de chantilly. Já bati o meu chantilly e agora eu vou misturar ele junto com o meu outro creme de mascarpone com zabaione. E agora eu vou envolver esse creme aqui, misturar ele devagar pra não perder o ar. E vou começar a montar o nosso tiramissão. E agora eu vou misturar o meu licor e o meu açúcar junto com o meu café. E aí eu vou molhar as bolachas e vou montar o tiramissão. Eu tô usando aqui o licor de café porque é o que eu tinha em casa, mas você pode usar o licor que você quiser. Ou na realidade o vinho marsala que essa é a receita correta. Tem gente que não gosta com açúcar, prefere com o sabor mais amargo do café. Aí fica a seu critério, você faz como você preferir. Então agora eu vou começar a montar. Vou colocar aqui na minha travessa um pouco de creme e depois uma camada de bolacha. Olha que incrível a consistência desse creme. Agora por cima do creme eu vou colocar bastante cacau em pó. E agora eu vou molhar as bolachas do meu café e colocar elas lá. Vou cobrir com mais uma camada de creme. E agora eu vou cobrir com o resto do creme. E já era. Agora é só finalizar com bastante cacau e levar pra gelar por umas 3 horas. E agora é só finalizar com bastante cacau e levar pra gelar por umas 3 horas. Ficou maravilhoso, tá muito gostoso, delicioso. Ele não é tão doce, mas tem o sabor do chocolate, o sabor do café. Tá, meu, incrível. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí